Jogos a 350 reais ou 70 dólares estão se tornando insustentável É aí o que o presidente da Sabre, que é da Embryer Group, falou E ele deu uma declaração muito interessante E ao mesmo tempo, a gente vai falar sobre gorjeta dentro dos jogos Calma lá, porque é uma ideia meio maluca aí Mas vamos falar disso De mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica aí na descrição Se concorrer ao Playstation 5 bonitão, beleza? E vambora pro nosso vídeo Bem, o que acontece, né? Recentemente, teve uma entrevista aí com o Cell da Sabre, né? Que ela vai sair agora o Warhammer 40k por parte deles, né? E ele comentou um pouquinho sobre o fato dos 350 reais Começarem a se tornar algo insustentável pra indústria E não, eu não tô falando que ele está falando que os jogos devem ficar mais caros Muito pelo contrário Ele tá falando que os jogos deveriam buscar uma maneira De dar uma diminuída no quão grande eles estão ficando Pra talvez se sustentar Porque esse preço tá ficando insustentável E pode ser que no futuro a gente tenha, na próxima geração, sei lá, 80 dólares E isso não é estranho de acontecer, né? E eu acho óbvio que errado E isso cria alguns efeitos meio que errados Quando os jogos vão se tornando mais caros Mas vamos lá O que ele falou aqui? Ele falou aqui sobre isso Sobre os 350 dólares E segundo ele A Sabre, né? Que é ele onde é seu Ela também é responsável por uma outra, né? Que é a Bacon E que ele fala que reduzir custos dos mercados Cada vez mais competitivo Pode ser essencial pra vitalidade dos negócios Ele falou que os grandes triple A Estão ficando cada vez mais caros de desenvolver O que naturalmente traz riscos Que nem todos os estúdios estão dispostos a correr Ele falou que o valor de 70 dólares 350 dólares no Brasil Está se tornando um padrão Já se tornou um padrão É o padrão dos jogos full price Pode deixar a indústria insustentável E por conta disso Reduzir custos parece uma boa estratégia Para manter os grandes títulos Respirando no mercado Nesse caso aqui, né? O que ele fala É até o caso que a gente teve do vazamento do Spider-Man Que o Spider-Man ele vazou E você via que, cara O custo foi de 300 milhões de dólares É um negócio muito alto para um jogo E ele tem total razão nesse quesito Porque a gente está tendo jogos muito caros Jogos caríssimos E isso cria alguns efeitos complicados O primeiro deles é a vontade de não se arriscar Você tem empresas se arriscando pouco É por isso que a gente vê muitos comentários As pessoas falam Ai, esse jogo parece uma DLC A mesma coisa do primeiro Embora isso não seja tão exclusivo da indústria Isso vai se manter cada vez mais Os jogos vão tentar sair muito Dessa zona de conforto Justamente por isso Porque quanto mais você arrisca Mais você quer brecha Para esse risco não dar tão certo Você tentar implementar uma mecânica Muito mirabolante do jogo Pode totalmente sair pela culatra E dar errado E aí, mano 300 milhões jogados fora É sempre um risco Então a gente tem esse ponto E ele está extremamente correto Em relação a isso Então a gente está tendo Essa maré na indústria De quanto mais caro Vão ficando o desenvolvimento dos jogos Mais difícil é se arriscar E é por isso que Onde a gente tem jogos Que são muito bons Inclusive A grande maioria dos jogos Que recebem notas muito altas Se você for ver Tem jogos indies no meio Porque os indies é onde ainda Há aquele espaço Para uma liberdade maluca Criativa Que dá certo Porque eles não estão Gastando trilhões de dinheiro Para desenvolver um projeto Em sequência Ele fala um pouco Sobre Helldivers 2 E fala que o modelo De negócio do Helldivers 2 É ideal O Helldivers 2 É um jogo como serviço Que as empresas Muito também querem fazer Justamente por causa disso Mas ele fala que O Helldivers 2 É um ótimo exemplo De um jogo intermediário Que se dá muito bem no mercado Um modelo que o próprio Executivo da Saber Pretende seguir Algumas empreitadas Ele falou que O próximo jogo deles O 40k Space Marine 2 Vai estar a 70 dólares Mas isso vai acontecer Apenas Porque ele teme Que o público Veja o preço mais barato Como símbolo De baixa qualidade É que eu acho Que ele tem uma visão Eu não sei Eu não concordo muito Com essa visão dele não Pelo menos a visão de fora Eu acho que Quando você tem um jogo A 70 dólares Você tem mais exigência Do seu público Que as vezes Você não teria Se você tivesse vendido ele A 50 por exemplo A galera iria falar Pô esse defeito aqui Não é tão absurdo assim Visto que é um jogo de 50 Agora Mas ter um defeito Num jogo de 70 dólares Já é mais injustificável Então Não sei Me pareceu meio Desculpa Isso que ele falou Eu acho que a medida Que os jogos vão se tornando Mais caro O preço de 70 dólares Pode se tornar O padrão O que já é padrão Eu simplesmente não acho Que seja sustentável Você vale lembrar Da expectativa do Cyberpunk Que teve um desempenho Até razoável Mas quando as expectativas São tão altas E tanto dinheiro investido Em um único título O risco é enorme Para a empresa Que está fazendo isso E se der errado Ele também falou Da Ubisoft Que ela adiou Alguns jogos Para o ano seguinte É difícil se recuperar disso Eu acho que o mercado Vai se inclinar Para um desenvolvimento Que não necessariamente Seja de menor qualidade Mas haverá uma ênfase De encontrar maneiras De reduzir custos Então Eu acho que A gente pode sim Ter uma tendência De redução de custos No futuro do mercado E assim Isso cria Meio que Algumas questões É um caminho Meio complicado Até para as próprias desenvolvedoras Porque A gente tem por exemplo Final Fantasy 7 O Rebirth Tinha gente reclamando Do fato do Cloud pular E ele não ficar Com aquele efeito De molhado Ou acho que não tinha Efeito na água Quando pulava Alguma coisa assim Quando você aumenta O preço dos jogos É isso que vai acontecer Você vai ter um público Muito mais exigente Com os mínimos detalhes Do seu jogo A galera vai querer Que todos os jogos Tenham detalhes Nível Rockstar O que também é no jogo É legal Óbvio Se a Rockstar consegue Algumas outras empresas Podem ter o carinho Que eles tem E muitas não tem Mas A gente vê que Esses detalhes Que parecem ser bobos E uma declaração Por exemplo Desse fato da água Tipo Não ser nada Que vai impactar Na gameplay Quanto mais caro Mais você quer detalhes Cara É parecido com um carro Tipo Você tem um carrinho popular Você não vai reclamar Que o painel do carro É em plástico duro Porque é o carro Mais barato Agora se tu compra Uma Ferrari E você tem plástico duro No painel Ao invés de um soft touch É óbvio Que tu vai reclamar Porque tu tá pagando Mais caro E é o mesmo efeito Com os jogos Quanto mais caro Os jogos Ficando Mais detalhista A galera vai cobrar Pra eles serem Então você tem Essa vida de duas mãos O desenvolvimento De jogos Vai se tornando Insustentável Porque eles estão Crescendo Virando Blockbusters Absurdos E Aí eles vão Aumenta o preço E aí Ele vai se tornar Insustentável De novo Porque a galera Vai exigir Mais do que ela Já tava acostumada Porque encareceu Então assim É um caminho Meio que um Círculo vicioso O negócio É uma questão Muito complicada E foi o que eu vi Na época lá Do espalhamento Será que eu falei Será que não Será que não seria Um momento Das empresas Sei lá Dar um Um passo Pra trás E focar Sei lá Em diversão As vezes As vezes a gente não Precisa de um negócio Tão absurdo Um negócio Mega cinemático As vezes Um jogo divertido Um jogo bem feito Já basta E pra você fazer um jogo Divertido Um jogo bem feito Você não precisa Gastar 300 milhões De dólares Nesse projeto Então Eu acredito Que a gente vai ver Mais casos De jogos Mais simples Que Assim Talvez Um double A Entre um double A E um triple A Talvez Tentando manter Diversão Mas sem tentar Fazer um negócio Mega Absurdo E Eu acho que esse Talvez seja o caminho Do que aumentar O preço dos jogos É um negócio Meio complicado É um caminho Meio É uma É um É como eu falei É um ciclo vicioso É um negócio Muito complicado Do futuro Da indústria dos jogos No geral Porque Enquanto tem alguns jogos Que conseguem se pagar Muitos Sofrem prejuízo Porque É caro desenvolver E muitos Querem dar um passo Além da perna Querem fazer um negócio Meia boca E cobrar caríssimo Também Isso daí acontece Cara No fim É O negócio é fazer um bom jogo Tentar fazer O mais honesto possível O seu jogo Tentar cobrar um valor justo Pelo seu jogo Reconhecer que seu jogo Possa valer mais barato E que talvez Ele custando mais barato Ele tenha mais reconhecimento Diferente até aqui Que ele falou Embora eu concordei Com algumas coisas O fato das pessoas Verem o jogo Não ser 70 dólares Como um jogo mais simples Não sei se isso é lá fora Porque eu não vejo O pessoal ser desse jeito Aqui Pô O jogo tá mais barato Beleza Vou testar E muitas vezes O jogo é bom Jogo bom E tá barato A galera Tem mais elogios Pra fazer Do que Você ter um jogo Bom e caro Porque Bom e barato Chama muito mais atenção Que um bom e caro Cai entre nós Então É um caminho complicado Pra indústria Eu não sei qual vai ser o futuro Eu espero que na próxima geração Os jogos Não cheguem a custar 80 dólares Que é absurdo demais Eu acho que isso não Deveria acontecer E isso só vai Criar o Vai manter o problema Que é a galera Exigindo mais E os jogos Continuando Ficando mais caro E os 80 dólares Não vão ser o suficiente Aí você vai ter Declarações no futuro 80 dólares Não vai dar certo Não sei o que Aí 90 Aí não Cara É complicado Enfim Vamos só pra segunda coisa Que É É um negócio Meio engraçado E estranho Eu não sei o que vocês vão achar Disso aqui Jogos como God of War Red Dead Redemption Merecem gorjetas Disse o ex-chefe da Blizzard O Mike Barra Que é o ex-chefe da Blizzard Ele falou numa entrevista Que jogos como God of War Red Dead Redemption Merecia ter um sistema Que permitisse jogadores Dar gorjetas Como forma extras Para recompensar os desenvolvedores Né Ele falou que Pensa que nessa ideia Há algum tempo Né Destacando que Sem diversas vezes Que deveria pagar uma gorjeta No final de um jogo Né Ele falou o seguinte Né Ele falou que Eu já pensei nessa ideia Um tempo como jogador Que já que ultimamente Tenho mergulhado em jogos Single player Quando eu termino o jogo Algum deles que me deixam Maravilhado Com incrível Foi a experiência No final do jogo Muitas vezes pensei Gostaria de poder dar Essas pessoas Mais 10 ou 20 dólares Porque valeu mais Do que meus 70 dólares Iniciais E eles não tentaram Tirar centavos A mais de mim A cada segundo Né Não teve microtransação Então ele falou Horizon God Red Dead 2 Baldur's Gate Elder Ring Sei que 70 já é muito Mas é uma opção No final do jogo Que as vezes gostaria de ter Alguns jogos são tão especiais Né É Cara É sempre uma questão Que é meio Meio louca Né Porque assim 70 dólares já é um valor caro Quando você faz um jogo bom Necessariamente a gorjeta São as vendas Né Porque você fez um jogo bom Então seu jogo vai vender Melhor Só que assim Eu 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 sei Cara Será que Será que é uma opção ruim Isso Você ter isso de forma opcional Se você quiser Doar Para um estúdio indie Ou para estúdios triple ways Né É O quão será que é melhor Isso do que a gente ter Estúdios Se afogando em microtransação Só que isso também Ao mesmo tempo Cria problemas Né Porque a gente teria Alguns estúdios Colocando skins Em microtransação E ainda oferecendo A opção de gorjeta No final Eu tenho certeza Absoluta Que isso ia rolar E aí Cara Já estraga todo o esquema Né Eu não sei como é que seria Se tivesse um sistema Desse tipo Se fosse algo Estilo Tipo Ifood faz Onde O ifood Não ganha nada Né Você vai direto Para o entregador Quando você dá uma gorjeta Será que isso funcionaria também Não vai para o diretorzão Para os engravatados lá de cima Vai para o próprio Para o próprio time Para a própria equipe Se for Não sei É uma opção ruim Eu Talvez não seja Né É opcional É melhor do que você ter Microtransações excessivas Só que você também teria As empresinhas fazendo Essas falcatruas Né Colocando Ediçãozinha deluxe Com esquinha Negócio E no final A gorjetinha Para você Né Porque nem toda empresa É boazinha Né Né Eles iam falar Opa Vamos ganhar na micro E vamos ganhar na gorjeta Isso porque a gente Isso eu não sei Porque a gente não sabe Nem se vai ser garantido Ir para os devs Eles podem falar Que vai e não ir Então assim Sei lá mano É uma ideia meio louca É uma ideia meio louca Né Eu não sei se é errado Isso Né Porque ao mesmo tempo Você Ah beleza Né É Você gostou muito De um jogo Você poderia comprar Uma edição mais alta Do jogo Né Uma edição mais cara Só que é difícil Porque 10 dólares Você não consegue Ajudar o jogo Né Se você quiser a mais Então A não ser que ele tem Uma DLC Então É Eu não sei Deixe aí nos comentários O que você acha É um negócio meio esquisito Né Porque Já tá caro 350 reais Né E Você ainda Tem a opção De dar mais dinheiro Por mais que seja opcional É bom Não é É melhor que skin Na minha opinião Mas Né Cria esses efeitos É isso Espero que tenham gostado desse vídeo Um grande abraço Um grande abraço Um beijo para o povo Até a próxima Tchau Tchau Tchau